Ah, esse mesmo, o desafio do caos, então? É, pode ver aí, se ele não tem nenhum nível, nenhum nível de você subir aí, é velho. Ah, é isso mesmo. Eu fiz o do boss e fiz o percurso normal. É esse aí que sobe. Posso mandar, então? Só pegar, só mandar, então. Vamos mandar. O primeiro vai ser pra subir o primeiro nível. Aí depois vai subir. Depois que subir o primeiro, vai subir de 5 em 5. Só que você tem que erguer, velho. Tá. Mandei. Mandei. Deixa eu pegar e colocar uma arminha melhor aqui. Isso aqui é boa. Isso aqui é boa. Vamos mandar. Ah, esse tempo é o nosso aberto. Acho que você entrou em isso aqui. Acho que você entrou em isso aqui. Ah, não pode ir, cara. Mete o poder, bicho. Tô metendo. Não tô economizando, não. É, é uma coisa que tem... Tem um straight statuá lá em cima, lá. Dá mais cristal aí. É. Agora a gente destrói, depois não vale a pena ficar destruindo isso aqui. Não vale a pena, né? Não vale a pena, né? Não, porque daí os bichos ficam em cima, né? Aham, aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil, né? Agora, aqui, ó. Na primeira parte, os bichos morrem com nenhum tiro de magia. Deixa eu roubar tudo que tiver que roubar. Aqui o gruto tá na maldição. É, sempre o difícil, né? Difícil médio ou difícil, né? É, o bom é pegar o mais fácil. Por quê? Não, o bom é pegar o mais fácil. Isso aqui não importa pra subir o nível. Ah, é? Não, vai subir o nível que você tá terminando. Terminando o negócio, vai subir o nível. Se você pegar o mais difícil, você vai pegar umas maldição, tipo assim, ele come 150% do seu crítico. Tem umas maldição que é mais felita. Ah, se você explode o bicho, eles jogam as bolas de fogo no chão. Tem dano amigo aqui? Tem dano amigo aqui? Não. O quê? Fogo amigo? Fogo amigo. Ah, você fez o troféu de ser erguido? De ser erguido? Não, né? Não, né? Isso é o quê? Ah, não, isso não fez. Esse, 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 você tem que fazer... Ah, deixa eu fazer aqui, ó. Cadê a caberinha? Cadê a caberinha? Cadê a caberinha? Ah, caberinha mesmo. O quê que tem? É coletável? É coletável? Não, não tem coletável. Dá mais, mais negocinho. Ah, ah. Ah, não tem. Não tem coletável. O de erguer não. Eu não fiz de erguer ainda porque... Os álcool, velocidade... Que ele já tá nem cor pra cor... Tá com o forninho novo? Tá com o forninho novo? Não, mesmo. Por quê? O óleo está bem alto, teu. Está bem alto, teu. Ou você tá jogando na televisão? É... Não, é do... É do jogo. Eu falei pra você que tem aquela hora e estuda. Deixa eu ligar uma mentira, viu? Não, não, pô. Deixa eu assistir, ó. Deixa eu assistir, ó. É, mas é do jogo. Por isso que a hora que você falava não dava pra escutar. Aparecia o microfone, mas não era. Era do jogo, tá? É estourado. Vambora. Vambora. Pega o mais fácil. Pega o mais fácil. Porque... Pega sempre mais fácil, ó. Ó, menos 50% de vida, menos... Mais 50% de proteção máxima. Vai nesse... Ó. Esse aqui melhor é o loot que a gente vai pegar. E esse aqui é o cavalinho do Lungun, bônus. Pra você aguentar mais. Ah, vamos pegar o loot. O loot, tá fácil, hein? Então, pô, pode ir. Não, ele fica fácil. É só a gente não pegar os negócios. Se... 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 Tem as vezes que aparece pra... Pra vir esse carinho entregando o negócio. É só você não pegar ele. Aham. Sim. Ele não... Ele não muda no jogo. Ele não altera. Ah, você não pode usar duas magias iguais, tá? Não pode usar duas magias do quê? Duas magias iguais, Tim. Duas magias de gelo. Por quê? Porque as vezes ele tem um bônus que ele come. Que você... Que o... O... O bicho ele não recebe o dano. Não, de boa. Não, de boa. Aí se cair aquilo, cara, acabou? Ele não toma o dano daí. Aí por isso que você também não pode ter o mesmo tipo de arma. Tipo assim, uma arma que só... Ah, as quatro anem, elas dão fogo. Não, sim, isso eu sei. Sim, isso eu sei. Eu uso diferenciado mesmo. Sim, isso eu sei. Eu uso diferenciado mesmo. Dá. Acerta com a magia. A história vai rápido. Ah, caiu. Caiu de bom. Nossa, tem que ser pra... Caiu um cheio já é. Mais 8 mil pra vir. Pra cima de 6 mil eu pego. Eu não pego nada. Eu não pego nada. Ah, porque você não precisa mais, né? Aham. Aham. As vezes o dinheiro eu tenho. As vezes o dinheiro eu tenho. Sou bilionário. Ah, não pego nada. Não pego nada. Bitboa. Passou 700 mil, cara. Tornem que número? Tornem que número? Número o quê? De andar. De andar, de andar, de andar. De andar, de andar, de andar. De andar, de andar, de andar. Do caos aqui? É. No nível 20. Ah, você parou no 20 mesmo? Não continuou? Não precisa fazer o 20. Eu fiz isso. Você vai ter que ter que avaliar o 15. Esse aqui é boss ou loot? É isso aqui? Ó, deixa eu ver. Pega sempre... É, pega a caixinha. Por quê? Caixinha. O que é caixinha? Porque isso aqui é chato, cara. Pega a caixinha. Porque isso aqui é mais fácil. Pega a caixinha. Tá. Esse aqui é o cara dando maldição, velho. Ah, entendi. Ah, entendi. Se pegar aquela... Se pegar aquela maldição que é 150% do crítico e come, cara, é um... Ih, mano. Cara, que... O boss no final, cara, você não consegue matar. É chato, pá, cara. Nossa, pra matar... Sabe aquele boss que é... Que é uma cobra lá? Que é uma... Sei, sei. Eu já peguei ela, chato. Aham, eu já peguei essa já. Matei ela duas vezes já. Então... Eu peguei uma que não tava dando dano nela. Peguei uma que não tava dando dano nela. É, porque não dá reticulado, sabe disso aí? Aham. Tá, mas pegou um bônus até legal, hein, ó. Ele deu... Ele jogou o escuro lá em cima. Ó, teve uns momentos que o meu escuro tava em 40 mil, cara. Que o bônus era bom. É. Tem mais uma coisa pra roubar aqui. Opa, caiu um dourado aqui. Não tem laranja? Ainda não, né? Ainda não vai ser bom, porque ainda não tá no calmo. E esse aqui, Andy? E esse aqui, Andy? Bate, né? Bateu, pegou os negócios. Já eu, bati. Pega, pega sempre... Opa, caiu aqui mais um... Amarelinho, não tem nada. Pega sempre... Como a gente não liga pros negócios, pega sempre baúzinho. Tá. Quer possuir? Não, né? Não, né? Não, né? Não, pode puxar. Tem pra lá. Então tá. Hoje eu faço. Puxei. Pega sempre baúzinho. Como não importa o negócio, vai subir o caos. Uhum. Se fosse pra fazer, a gente pegaria nem um unicórnio. Sim. 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 Eu achei que eles iam dar um jeito no nível de dificuldade na campanha, mas não devem nesse jogo. Eu deixei de jogar e o jogo inteiro não é insano, mas a maioria dos momentos é uma fácil. É, tipo, o jeito insano é o caos móvel. Eu creio que você pode ativar o caos móvel, mas não tem problema. É. O meu bichinho levanta. O meu bichinho levanta. Ah, se eu caí, me avisa que eu te ergo. Aí, quando eu caí, eu te aviso também. É, eu creio de uma conquista. É. Eu até esqueci de falar. Ah, nesse aqui vai ser difícil. Mas tem que ver se não tem como fazer doer nenhum, porque acho que é mais fácil. Fazer o quê? Fazer o quê? Vê se não tem como fazer duelo. Não, mas não tem pra falar pra duelo. Não, não tem pra falar pra duelo. Não, meu querido, mas no duelo eu consigo te derrubar. Ah, é verdade. É, isso é. É, isso é. Acho que não é. Acho que não tem. Acho que não tem. Com o Borderlands eu fiz com um gringo. Com o Borderlands eu fiz com um gringo. Eu fiz com o meu amigo. É? Ah, você tava jogando com ele, né? Eu tava jogando com ele, né? Tava. É, porém, já dá isso aqui no final de semana também, mas acho que ele tá cansando. Esplopando. É, mas é por causa daquela patina de dia. E esse poder aqui ele dá 100% de bônus. Se eu acertar ele dá 100%. Se eu carregar ele, ele dá hitkill. O gringo também dá hitkill. Só levar hitkill. Aí tá. Pegar dinheirinho? Pegar dinheirinho. Pegar, pegar. Vamos, tem coisa boa. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Mais 5 mil aqui. Mais 6 mil aqui. O que que falta de troféu pra você? Falta dessa mesa, né? De fazer uns negocinhos de erguer lá no máximo. Eu não ergui nenhum. Daí são dois troféus, né? Que é um erguer um e o outro é fazer tudo. E daí os cooperativos, né? Acabou. Ah, é? Fez o resto já? Não, não. O resto tudo chefei. Ah, que bom. Bom que eles tiraram os coletáveis e as... E os negocinho de arma. O negocinho de arma era bem chato. Posso ir? Pode puxar. O negócio pode sair, foi. Eu acho que é 4, se eu devia, né? Eu acho que é 4, se eu devia, né? Eu acho que é 4, se eu devia. Eu acho que é 4, se eu devia. O meu é o douradinho. Ele passa na frente, velho. Opa. Ó, vou cair aqui, ó. Vem aqui. Fazer o troféu. Ó, meu camarada tá vindo. Pera aí. Eu ganhei, eu reanimei. Foi ele ou foi você? Ah, você conseguiu. Qual é que não? Eu ganhei, eu ganhei. Segue aí, não. Ah, então tá. Eu fai ao menos. Fai ao menos. Por isso que eu falei que pra... Pra me derrubar vai ter que ser meu... Se tiver o negócio... De boa. Qualquer coisa, depois a gente entra em qualquer... Num mundo aberto mesmo e você cai. Ah, é. Ele tem que bater porque... Tranquilão. Não caiu tanta coisa. É, vai ser difícil você cair. Porque é... É... É 7 mil de escudo, mas a mais... Muito pouca bebida. Posso mandar? Pode? Pode puxar. Já roubei o roubei, que dá. Não. Quando eu imagino que se o cara se mexer, você erra, não imagino. Ah, levei uma só. Mas se tiver 3 ou 4 do meio assim, assim, você atravessa e eu estou derrubo. Vai, vem, vem. Tá dando pra ela se eu derrubo. Mas eu só consegui fazer sozinho por causa dessa patrinha que devia. Eu coloquei um monte de dano no meu nome, ó. No carinho que tá do meu lado. No bichinho. É, eu também coloquei bastante dano nele. Ah, era você. Estilo em você agora. Os de um dia é o mais chato de acertar a magia que eles pôr. E os oaíros também, né? Esses oaíros, filho da mãe. É, chato. Opa, tem um aqui que tá brilhando. Esse eu não tinha visto ainda. O que? Um que tá brilhando, correndo, ó. Você quer dar dinheiro? Eu não saio nunca, né? Também não tinha visto ele. Ele saiu correndo ali. Ele fizeram transporte aí e ele fica brilhando. Não tinha visto. Será que ele tá aqui ainda? Você pegou algum nicho no chão? Não, não peguei item. Era um carinha mesmo. Não, pegar um item no chão. Qualquer nicho, qualquer nicho. Vamos fazer a troca. Vamos fazer a conquista da troca. Ah, é. Eu já fiz, eu fiz, mas eu faço com você. Vem aqui. Já faz. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu já faço com você. Crucial, trocau. Drogo, oi. Vamos ver se vai voltar. Ah, isso. Aê. O seu fiozinho de grátis. Fiozinho de grátis. Esse é muito de grátis. Esse é muito de grátis. O que é que eu vou fazer? Não era só isso. Ó, viu? Eu vou agarrar. Eu vou fugir. Deixa eu ver se eu só roubar mais um negocinho aqui. Pegar, pegar. Vou pegar tudo. Pronto? Vou mandar? Pode puxar. Esse vai ser o chão. Beleza. Quando aparece só um portal, é o chão som. Uhum. E quando aparece depois do chão, é o portal dourado. Ó, pega a munição, pega a vida. Esse aqui é o da mesa. Quando a gente cair, arrebenta ele com a magia. Tá. Bora? Bora. É o segundo boss do jogo. Esse aqui é o mais fácil de matar. Não tinha pegado ele aqui. A mais chata é a... Aquela... Aquela... A do mirar? Ela é chata, cara. Ela é chata. Se você ficar perto do pilar, ela te derruba fácil. Não, mas é... Eu cheguei três vezes atrás dela... Ó, não dá. Não dá. Eu cheguei três vezes atrás dela... Com... Com o mundo crítico em 150%. Então, você lançava magia... E não dava o dano. É, é pra te mostrar o primeiro nível já. É, eu tô saindo aqui na... Só não sai porque eu tenho que vender o plano nosso. Não, de... É, aí foi bom. Eu vou pegar mais. Vamos embora. Vamos ver lá se aparece. É, agora apareceu. Eu tenho que colocar no nível 1 agora, né? Vambora? Pode puxar. Depois eu vejo o tablet, né? Tem que sair, se quiser ver agora, pode ver. Não, pode puxar. Eu vou ver um tablet da Sonsurda. É pra... É pra faculdade? Se você pega, ó... É, ó... É, ó... É, ó... É, ó... É, pra ela assistir a alma. Se você pega um Galaxy da Sonsurda, um tablet, cara, dá pra ela assistir bem de boa. Dá. E mais pra frente, cara, compra daí. Ih, não escuta ali. Se tiver... Se tiver ela trabalhando, eu vou... Não dá de pena. É, dá pra investir. Mais pra frente, não agora, cara. Não é necessário ainda, cara. É, comprar pra ter que trocar depois, né? Não adianta muito. É só... E a bateria do tablet de duração aí é só 3 anos. Do... Do notebook é só 3 anos, só. Boa aí, né? Depois que ela carregar, já não vai durar mais. Já não é mais 12 horas, não. Não é mais 12 horas, não é? Não é mais 12 horas, não é? Uhum. Aqui, ó... Pra baixo de 2 mil, você tem um contra, mas vai ser os i3 da vida. O que que ela vai fazer com o i3, cara? Se ela for estudar e escutar a música? Se for escrever as coisas, não... Já, já vai... Já vai provar. Porque trabalho no nosso tempo... Verdade. Você mesmo falou... Ah, o... O 5 já não é isso. Não é mesmo, mas... É que tem que ver que geração que é. Tem que ver que geração que é. Ah, é 12 alguma coisa. 12, não sei o que. Sim... Não, não é muito... Eu... 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 Não, memória ranta, ela até é bom. É, pra passar... É que é só pra... 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 Pra ver vídeo e escrever. Então é suficiente. É... Não, isso é. Bom, se... Se você pegar um de 4GB, cara, já... Não funcionava, né? Porque era normal. Não. Eu acho que dava. 4GB nem pra celular, né? É bom. Já, 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 já é uma bosta, cara. É. É... Nem pra celular, serve. Antes de você pegar, deixa eu só ver, Dani. Ah, eu apertei difícil sem querer, desculpa. Eu ia falar, ó... Não pega o dedo de untado. No caso, eu nem não evocando dano crítico. É, eu acabei de perder. 65% do dano crítico. É. Deixa eu só ver, aqui. Se tem um negócio pra mim, tá aqui... Aí, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, ó. 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 Pra... Pra... Não, não. Esse aqui, esse aqui que eu peguei, ele vai dar... Deixa eu ver se conseguiu. Vê se que eu passo. Ele vai dar... Ele vai aumentar o dano mágico. Posso pegar o protetor? Pode. Ah, é o mesmo. Esse aqui que eu peguei, ele aumenta o dano mágico. Então, vai dar o hit kill melhor. Tá. Pera. Pera, você pula aqui, ó. Aí, você pula. Aham. Peguei. Peguei o dourado. Porque esse aqui... Esse aqui é o pior que veio. Olha a hora que a gente chega no chefão. Ixi. Aí, stop, né? É. É, pior que agora, por enquanto, você aguenta. Mais sorte que eu. Ué, a gente ia conseguir. Ó. Deu hit kill. Nossa, que bom. Eu não me escuro de novo. Não dá crítico, daí acabou. Eu não morro. Eu não morro. Sorry. Nossa. Você matou com um golpe só ali. Meu contetor limpou a área aqui. Posso mandar? Nossa, deixa eu só ver aqui. Eu vou ver o que tem aqui. Tem taxa de regeneração do protetor. Não, né? Não, pode... Isso você pode arrebentar. Pode arrebentar. Só não puxa. Pode arrebentar. Isso que você pode arrebentar. Ó, o celular é elemental aqui, ó. Só não puxa a rede. Tem que... Ó, pegou. Isso. Tive que pegar dando porque senão não vai dar rosta. Tá, peguei dando. Deixa eu só acertar aqui e pegar o negócio aqui. Deixa eu acertar a cabina, né? Ah, você já decorou ontem as caberinhas? Já. Cara, tá um dia jogando e já decorou. Já sabe tudo, já. É que é só olhar o que tá o negócio, né? E aí ninguém muda. Já quer ver, ó. Se você vem aqui no... Aqui no... Nesse aqui. Se tiver... A caberinha tá embaixo pro bagulho. Aqui, ó. A caberinha tá aqui, ó. Bom. Ah, ele fica perto desse bagulho? É, daí você aperta esse negócio... Tem mais um, sim. Normalmente é três. Ah, eu já tinha visto aquele negocinho. Só não tinha visto a caberinha. É, só... Normalmente é três. Pode ter que pegar em algum leque, mas eu não corri atrás pra mim. Então, vambora. Vou puxar. Tô longe agora, peraí. É, puxa sempre. Você não consegue puxar? Posso. Pode puxar, então. É que tava longe. Esse aqui. Nossa, que lindo, cara. O cara apareceu em cima, né? Ah, ela apareceu em cima de você? Aham. É, eu tava servindo você. Também ela tinha aparecido antes. No notebook que eu tava... Que eu tava indo lá... Aham. Era tudo SSD, velho. Nada de HD. Ah, legal. Aí é legal, cara. Inicia bem mais rápido. Bem legalzinho. Sim, bem melhor. Mesmo que não vai ser o SSD... Não, qualquer... Qualquer SSD é melhor, cara. Qualquer SSD. Realmente. E pra ela fazer as coisinhas dela, vai de boa. É, de boa, cara. É outra vida. Pode ser um M1, pode ser um M1 que já tá bom, já. Né? Bem, é o melhor que tem, cara. Como o tablet, a stream no tablet, e no final do ano, se eu tiver trabalhando, já eu só junto e com o final do ano. É, mas depende de quando vai pagar no tablet, né? Ah, uns 800. Tem tablet de 800 conto? Da Samsung tem. Ah, então. Dependeu. É, uns 800, uns 1000. Vamos chutar aí. Bagagem de marketing é boa, né? Da Samsung. Tem mais barato, você encontra mais barato. Da Philco, da Britânia, da... Mas não vale a pena. Não, da Britânia não. Da Britânia não. A minha... Não, um notebook... Um notebook da Positivo é um tablet. Não vale a pena, cara. Não. Não tem nem o que fazer. Nem um pouco vale a pena. Não tem nem um pouco. Peguei nenhum. É a taxa de regeneração do protetor e o outro não sei o que lá. Não, acho que lá eu sei se ele pegou a pé. Ah, pegou? Peguei isso, não vamos lá. Vê se tem outra coisa. Não, tem o de redução de dano. Pego? Pode pegar. Tá pego. Quer aparecer, pode pegar. Peguei já. Vou mandar bala. Vou puxar. Vamos lá, Piniquinho. O que não aparece o nome em si, meu irmão? É. Só aparece pra você, só. Não, o bichinho não aparece, não. Ele só aparece bem em você, né? Seu nome só. É. E daí pra mim aparece o mundo, ele parece o Pacaca. Pacaca. Seus poderes carregam rapidinho? Hã? Seus poderes carregam pra rapidinho? Da tua classe? É esse meu, hein? É esse meu, sim. Sim, esse bom. Ah, quase a mesma coisa que o meu. Eu foquei não em... Eu foquei não em... Eu foquei em um dano. Eu deixo de você. Peguei tudo. Vamos lá. Vamos lá. Bastante coisinha. Procê. Não tiro nada. Não, eu não dou o corpo a corpo nada. Falou com um tiro. Você deu um tiro na gatinha ali, voadora. É, sim, sim, sim. Só tiro de onde? Deixa eu usar fogo aqui. Vai ser melhor. Ai, sim. Ah, sim, sim. Oh, depo. Vamos lá. Bom Insistenção. Quero aqui. Ah, sim. Thereá sim. Humeyour kamu aqui. Ahya, sim. Eu o muace. Ahnina. Recrucente! Agora quebrada! Agora quebrada! Toma isso! Que diamante! E aquele potinho do lado do dinheiro? O que é? Tem um potinho do lado do dinheiro roxo na tela. O que é aquilo ali? Um potinho com asas? Um potinho? Lá do direito Isso aqui é Embaixo do dinheiro azul Não, no lado do dinheiro roxinho Desculpe, é as vidas É a quantidade de vida Para fazer a regra Ah é, tem isso? Tem, se você morrer Teve um momento que eu estava lutando com o boss Que eu caí do mapa É compartilhado As 3 vidas? Será? É Antes da equipe Então se prepara aqui é que eu vou gastar as 3 vidas Agora é difícil Não dá bala Não dá bala Não dá bala Não dá bala Agora é claro que é difícil Depois daquilo é menos 5 e 1 Mas aí depende da linha que você pega, sabe? Aham, sim Tem umas que é mais fácil mesmo Eu nem saia daqui Com esse poder de magia, eu nem saia nem daqui Não, eu também Eu ficava só parado também Parado não Na mesma região Só esperando eles virem É roubado ainda mais Se você vai pra cima Se você vai pra cima eles te cercam Muito fácil Olha lá Se você vai pra cima eles te cercam Você vai pra cima eles te cercam Você vai pra cima eles te cercam É roubado Roubado mesmo Esse teu carinha Eu nem cheguei a olhar As classes que era o melhor no jogo Esse aqui é Eu acho que é almoço a magia Almoço Eu peguei o meu por causa do carinho que vem junto Eu sabia que eu ia cair em alguns momentos Aí ele me levanta Eu sei que é o próximo rider Que você vira pro próximo rider Eu sei que é o próximo rider Aham Esse aqui é o próximo rider Acho que ele é mais magia Nós temos que ver Esperança 1 Em 2 Foi-se seu Andy. Eu não sei comprar nada. Nossa, aqui, opa, vamos acertar aqui. Agora que apareceu o maior dano de arma, está muito caro. Vou procurar só os incêndios, vamos puxar aqui, vamos lá. Pode puxar, porque eu só estava colhendo as coisinhas do chão só para você. Para você. Humanos? Uma tal de invocação, ele fica invocando. Uma tal de invocação, ele fica invocando. É um pouco demorado, né? É porque nós somos o último clube para dar umas coisas. Ah, é? Mas é vinte minutos, vinte e poucos minutos. Agora é o boss? É. Vamos lá. Vamos andar. É a mulher, é a cobra. É, bem ela ainda. Ela é ruim contra fogo, eu acho. Vamos embora. Bateu no chão, apareceu. Magia nela. É, magia? Não. Deu nada. Eu quase morri. É o negócio, caiu no chão. Ah, achei que ia chegar. Morreu demais, não tive nada. Cadê meu bichinho? Ah, bom. Não, está aqui. Ah, achei que meu bichinho não ia me levantar hoje. Mas é que tem uma habilidade que consome a vida dele, parte da vida dele para salvar você. Ah, né? Eu não sei se você tem essa menina. Não lembro. Não lembro agora. É por isso que eu não gosto, cara. O gol do hit-x já era, cara. É, mas você nem mata a torta. É, é aquele pilar ali também ferra. Olha, jogou bem em cima de mim, filha. Olha, jogou bem em cima de mim, filha. Olha, trabalha em qualquer nível. É, é chato. É, é chato, rapaz. É. É. Você pegou aquele lá do poço, um cara grandão lá? Parece um cuchulo. Tem que ficar jogando as lanças. Tá tudo que te vai aqui? Tô pegando tudo. O final não, eu capto tudo bem. Acabou até o espaço já. Quando quiser. Só que chama. É a final não, cara. Se come o crit, acabou. Que hora? Ia ser bem mais rápido, né? Aham. Deixa eu vender o potinho aqui. É porque eu olhei ali e falei, ué. Eu tô com dois mil. Dois mil. Hum… É o deus e… Nao… só… Não, mano, 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 no YouTube. Siga reto um palco aí. É o deus e… Não, só… Não, 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 não. Não, só, só… Não, não. Não, 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 não. Não, não. Ele está reto.